Música Pessoal tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estou aqui hoje com o meu mano Shinora A gente vai fazendo um patrulhamento aí Eu estou com a Duster da PMSP Manda um salve Shinora Salve É isso aí, bora lá 011 está iniciando o patrulhamento Eita, esse carro já saiu daqui, velho Né? Loucura, cara Estou usando a câmera que eu uso para Para gravar motovlog de facecam Será que vai ficar bom? Bom mesmo Devemos ter iniciando o patrulhamento que é a PQRV Enquanto é Newt que é o Rio aqui Nossa, velho, está um tempão mó louco Estranho, velho, tem uns caras vindo de moto atrás Da VTR Poxa, essa mulher parada aqui Deu algum QRU para você? Eu vou de turbo, mas... Senhora, polícia militar Ah, vazou Estou com três indivíduos armados Aqui nessa rua onde a gente spawna mesmo Opa, os caras aqui, ó Fogo, fogo, fogo Estou metendo um tiro para cima Tiro, hein, tiro, tiro, tiro O que é o QTH? É três indivíduos, hein, cautela aí na hora de se aproximar do QTH Tem mais cara aqui, ó Atrás do carro lá, ó Tem cara pra caramba, tá tudo espalhado Os caras aqui, ó Tio, garada Mortar, suba, puxar o cara Quem vai, vem, vem, vem Cuidado, Steve, sai da frente, Steve Vem, vem, vem Parta, vai, vai O Mike ali, o Mike tá tomando tiro Dá cobertura pro Mike Tio, cio, 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 cio Nossa velho, to tomando sapeco aqui também. Caramba velho do céu, bicho. Olha aqui. Oi! Rapaz. Tem cara ainda, tem um lá no barranco de amarelo lá atrás. Atrás da parede ali, ó. Tem outro desceu o barranco lá por trás. Certeza vai vir pela rua. Olha lá, tá vindo lá no barranco, ó. Troca de tiro intensa, hein, pessoal. Ó, o cara lá em cima do barranco, tá vendo? Correu o que tava atrás ali, hein. Tem um atrás do carro. Cuidado, cuidado, cuidado aí, ó. Tá indo aí no C. O outro desceu. Foi lá por trás lá do barranco. Olha lá, tá vindo. Tá vindo correndo. Tá vindo, ó. Não só. Não. É. Não. Além de ser que tinha cara atrás desse carro aqui, ó. Olha lá. Olha o parranco. Olha o marrer dele aqui. Não細a. Aqui atrás é Nil. Aqui parece que é Nil também. Positivo. Ele aliás está em cima. E oi Steve, o TKS sai pelo apoio, hein. É, Nil. Nossa, eu coloquei pra... Ah, entendi, velho. O que aconteceu? Hum. O que eu estou reparando aqui não está à noite, noite, noite. O celular tocando. É, é, é. A 011 aí vai... Eu vou tomar patrulhamento normal. Que é a PQRV. Vem Steve, vem Steve. Larga essa merda dessa metralhadora. Estou com um policial solicitando apoio, hein. Pô. Tem viatura aqui na frente. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei a... Vulc NB. E aí eu pensei. Como que eu vou fazer aquele céu vermelho parar de bugar? E o que que eu fiz? Joguei a pasta Shadows Shaders. Da Cry NB. Ficou diferente o gráfico, velho. Agora feio. É, segunda CIA, viu. Pera. Pera. Próxima aqui é a direita. Próxima aqui é a direita. Pera. Pera. Sabe. Que é isso? Não. Filha da mãe. Desculpa. Não. Ele... Ele... a próxima esquerda aqui ó nossa até não chega lá se esse mic tiver sozinho tá enrolado apesar que a gente tá passando a frente de uma delegacia provavelmente alguém foi dar apoio pra ele próxima direita hein oi não fiz a curva pela calçada mesmo verdade é a cruz e ó esquerda direita já é o que t h o mic aqui ó tô vendo o mic opa tira 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 troca de tiro no qth uma mulher alvejada to ouvindo tiro ainda em Tomou, tombou Duas de ponto 40 até o momento Já era, já era, já era Rodolff E aí Mike, de boa? Sem novidade? Beleza Mike aqui tá sem problemas Eu tô mal patrulhando A 011 ele tá retomando o patrulhamento normal Em QAP, QRV Pela área da segunda CIA Tô recebendo um QRU Não sei qual que é o QRU agora É um homem É um homem, a QRU foi paga com um homem Vou deslocar para o QTH aí do QRU Positivo, se necessitar apoio aí Só informar a rede Positivo Foi em código 2 Nem é перек Caralhar Você vai se matar Bom dia Desculpa Sim Sim Vamos colar Não olhe Cuidado Leon Então Existe Vai Ei, assista! Eu vou te abençoar! Ei, assista! Eu vou te abençoar! A ambulância está vindo. O intrigoso vim e quer socorrer primeiro o ladrão. Aqui é o ladrão. Aqui é a metralhadora. Recolhi aqui. Perdeu o ladrão. Vou voltar ali. A ambulância está vindo. Aqui, aqui atrás. Ali, ali, um policial. Vamos acompanhar o trabalho do resgate agora. Vixe, está morto. Parece que está com danos internos. Segundo ele passou. Infelizmente, talvez caiu, bateu a cabeça. Por aqui eu vou encerrando esse vídeo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de estar deixando aquele like. E está se inscrevendo no canal. E também está passando no canal do Shinora. Olha o cara aí. Manda um abraço para a galera. E já convida todo mundo para o seu canal. E é nóis. Não tem que falar mais nada não. É só passar no canal e já era. É só passar lá e já era. Então é isso aí, pessoal. Valeu, espero que tenham curtido. Até o próximo. Fui! Fui!